A polícia já confirma que foram quatro adolescentes envolvidos no caso do estupro de uma menina de 12 anos em uma comunidade na Baixada Fluminense. Um desses adolescentes foi reconhecido e se apresentou na última terça-feira. Ele já foi apreendido e está internado provisoriamente. O que a delegada titular da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, Juliana Emerick, busca agora é ouvir com os outros três envolvidos para confirmar as versões apresentadas até o momento. A família de dois meninos já entraram em contato com a polícia, demonstrando o interesse em se apresentar. Eles são esperados ainda hoje na DECAV. O quarto adolescente envolvido já é considerado foragido, pois não fez nenhum tipo de contato com os investigadores. Esses adolescentes vão responder pela prática do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, que a previsão está no artigo 217-A do Código Penal. E vão responder também pelo ato infracional análogo à gravação dessa cena de sexo envolvendo aquela adolescente. O inquérito sobre o estupro já foi encerrado e confirma que o namorado da vítima teria iniciado o estupro e feito as imagens. Ontem aconteceu uma das diligências mais importantes do caso. A casa onde aconteceu o crime foi analisada por peritos. E tudo indica que o imóvel pertencia a um dos envolvidos no caso. O imóvel tem característica de moradia, não é uma característica de que seria um local destinado especificamente para atos libidinosos. Nós conseguimos arrecadar naquele local os travesseiros, que são muito parecidos com os que aparecem no vídeo. Arrecadamos máquina fotográfica e arrecadamos mais alguns materiais lá que podem ajudar muito a nossa investigação. As diligências e investigações continuam. Há mais dois inquéritos em aberto. Um sobre a divulgação e armazenamento do vídeo do estupro e o terceiro gira em torno de uma segunda testemunha. Havia mais uma menina na casa e os delegados buscam agora descobrir se ela também foi vítima. Nós temos uma testemunha, uma adolescente que estava no local dos fatos. Nós vamos investigar também a participação dela, a condição dela de vítima ou apenas de testemunha. A adolescente vítima fez exame de corpo de delito e a família ainda decide se entrará no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, que é quando a família é encaminhada para um local sigiloso e recebe assistência jurídica, social e psicológica.